Está na França. É, um deles até está lá no chat. Aquele chat que nós criámos. E eu tenho um B20. Turbo, não está demais a fazer. Não, porque está esta outra. Olha, não está... Oh Rocha, aí, para aí. Para aí, pô. Pô, eu tenho que fazer isso. Tem que deixar. Ah, agora já está a dar. Está a dar, agora? Está, estou a ver. Estás no pós-gamer. Boa qualidade, ou... A que é? 1080p? Aqui não está a dar nada. 1080p? 1080p, sim. Certo, é isso. Olha, eu acho que tu está a fazer o primeiro. Foda-se, olha, eu não estou a jogar. Não estás no pós-gamer. Diz Rocha 29. Olha, estás a passar agora por uma casa. Agora... Mas tem um bocado de delay. Sim, caralho. Foda-se. Faz atualizar, caralho, o que acontece? E consegues mover também? Sim, eu ouço o pessoal todo. É. Aqui diz em espera. Um em espera. Dá refresh. Ah... Mas tem um bocado de delay aí. Estou a jogar só com 75kps. Tem quebras daqui, não? Sim, e para do stream. O que é? Oh, caga nessa merda. Deixa lá. Pois é, diz. Só que filha. Tens de usar o Lázaro Rocha. Tens de usar... Tens de usar... Porque ninguém faz stream no YouTube. Então, tu queres dizer, mano, Tu tens um programa que é o OBS, que é mais leve, tem mais qualidade, e foco menos net. E o que te usam? No Twitch, que é meu nome de programa só para fazer stream. Estás entendendo? Sim. Tu e o YouTube é mais fácil de partilhar, talvez, se for que não a Palmas, talvez alguém... Oh, não, 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 não é nada, é o outro. O Twitch. É o Twitch. O Twitch é igual. O Twitch é igual. Mas não precisa ter conta, né? Oh, cara, no YouTube também tens que... Não tem conta, as pessoas têm... Não, não. Não, não. Não precisa ter conta para ver Twitch. Não precisa ter conta para comentar. E falar no chat em direct. Só. No Youtube não precisa-se e tu podes conectar. Sem chata? Não, no Youtube tens de ter conta no mesmo. Tens de ter conta no mesmo Rocha. Tens de ter conta em ambos, não é só em ambos. Oh Rocha mas é assim, o Youtube é melhor para vídeos, o outro é só de stream. Foda-se. O MK, o Macaco, o Ryder, o que não sei, ele faz bastante isto. Depois eu também tinha ido só que ao Rocha, eles em 5 minutos as explico-te a meter essa merda. Mas o que eu sei fazer, é igual. Ainda vais ganhar dinheiro nessa merda, vais deixar-lhe meter para cá os paredes. Deixar a fazer stream. Mas bate-se lá na grande canhão. O que eu sei fazer é igual. Esquece, esquece de fazeres esta merda para ganhar dinheiro. Uma leve de 6 horas, deu ao streamer 3 gêntimo. Então eu só vou gravar aqui um vídeo, sabes porquê? Vou-vos contar a minha história infeliz na porta. Fiz um M3 A46 com o intuito de ter um carro de S1 para fazer termos. O carro não presta para pista. Mas fiz o melhor carro de drift que eu ao mesmo tempo fiz. Sem ter peças de drift. O carro está todo tonado para curvar e para andar, para jardas. Só que faz drift, corre a passo, esquece. Eu tenho carros de drift que é uma maravilha. Olha, eu fiz aqui um EK4 que isto anda. Que até saiba de pronto. Troquei a FD e o caralho, depois caixa assim mais curtinha. Ui, parece uma moda. Também costumo fazer isso, filhote. Primeira e segunda longa, estás a ver quando são carros leves, atmosféricos. E depois a caixa toda curtinha. Que é para o carro andar sempre, porque as rotas são lá em cima. Nas altas, tipo quarta, quinta e sexta, estás a ver? Não. Eu treino aqui a solta. Ei, Rocha, Rocha, eu quero manter aqui a soradora. Ei, Rocha. Tu está a saber a laiva? Essa é para curtir. Mandar murdos abaixo. E dar uns leiximões. Oh, 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 tu não visto o vídeo a puxar na creche? Não, não vistes? Não. Ok, ok, eu acho que o carro está a puxar muito artista para as puxarmos a origem. Eu não vou abrir o carro onde é que eu vou. Tcha, a rocha. Ui, não vou entrar lá. Ai, eu não vou entrar lá. Pua puta do Drift, porque nunca estou mais. Ih, não vou entrar lá. Pá, a stream está a ver com o 확o. A stream? A stream? A stream! Não está como, não está como Delay. Tem um bocadinho de delay, mas oh pá, isso... O que? Oh Rocha, eu vou entrar, não precisas cumprir Eu já estou aqui Olha, só agora é que trocaste o carro, vai lá Oh Rocha, tudo pode ter que fazer stream Que ainda assim está a fazer mais que temos que uma x-boxer Eu adoro mano, este carro Ah, mas este olha para isto e eu mostro já Tu sentes, sentes, pelar no ar Sentindo aqui, olha Sente aqui Oh Rocha, eu e uma filha da puta com um carro igual ao meu Ah, pô, pô Entrei aí, olha, oh Jojo E ao pedim, entrem aqui, entrem nesta sessão Eu não sei qual é a vossa sessão Olha, ah... Eu vou, eu acho, eu não sei o teu amigo Oh Jojo, eu não sei só Ah, o que é a vossa sessão Ah, o que é a vossa sessão Ah, o que é a vossa sessão Oh filho, eu não sei se é uma vossa sessão Não sei, mas tipo, não sei por procurar Onde é que é isto? Caralho, ele vai no oeste, ele vai direto Ele vai no oeste Ele vai no oeste Não é o que estás a ver a vossa sessão No programa da Xbox? Não, no Xbox Não, no Xbox Não, não há dentro Não há dentro? Não há dentro 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 Olha, um Fiat está sacado nisso Ah, diğer Ai... Estou contento He-he-he... pharmiche Rosh, está 29 Rosh... É, é... uão, jáовойед Só espera uma pergunta Relâmpico Não aparece Você não é de mona Eu tenho que me posicionar alguns teus amigos Éי, de verão eu estava a dizer Que lista tem... Treino a um da XBOX Ah, como bem? Pois Foda-se a pedra, eu nem ative o saber online Foda-se Vai na parte checa, escuta, faz o sujeito de rocha, vê um turno Foda-se a pedra Olha, abre a minha cena da XBOX e vai ganhar Eu agora estou a ouvir uma stream, até vou comentar Foda-se não aparece, que puta bagoança que isto está Porta-se toa porta-se para mim Poxa, acabe a porta-se para mim Porta-se a porta-se para mim Sabes que eu não posso mostrar muito o menu, não sabes? Por que eu? Pa, tem muitos números Pode fazer confusão Epaaa Está acabado, acabo de lutar Ponto, pronto, ó meu carneto, quanto é que tu tens? Espera ai que eu até vou parar aqui a mesa da live Não, que eu já não abro mais o menu Eu tenho 21 milhões, mas tenho 3 50 milhões 50 Ai, jazoo Ai, jazoo Ai, jazoo Ai, jazoo Ai, jazoo Espera ai, jazoo Espera ai Eu amanhã vou te f***** Eu vou virar as 300 roletas e vou ficar mais do que tu Ei, o que é isso? Anda aqui, anda aqui, anda aqui, deixa-me ali Estás a ver, venho a driftar daqui, estou sempre aqui a fazer Mostra lá isso Mete aqui a minha ver Como é que tu estás? Espera ai, cara, eu estou... O cara, ele estava aqui parado, eu já vou ir ter, espera ai Está aqui, estou com o drone Oh, f*****-se O... O youtuber nem me respondeu nem nada, f*****-se O... O youtuber está a fazer live O... O youtuber, pois... Já foi, está parado O gajo... O... O pessoal diz que não consegue ver Diz no boas e canaças Isto está em modo de espera, o pessoal diz que não consegue ver É como a mim, é como a mim, também diz que está em modo de espera Eu estou a ver Ó, não aqui a volta de uma rotunda Mas tu queres ver que eu não estava móvel ou em que? No PC No PC, cara O... Aí estar aqui à frente do PC E abrir um telemóvel Chega logo para o PC Então, vou ver aqui a livezinha, ó Não estou numa rotunda, vocês Tá, mas... Eu tirei a subscrição Eu tirei a subscrição a ver Ele está no PC... Ele está no menu O download Não dá para ver o carro dele Ah, para aí Está a rocha Está brutal Este carro é raro, filho Este carro é raro Este carro é raro Eu queria um igual a esse Eu por acaso não tenho Como é que faço para ter? Ah, rocha Estou lá no carro Arranca aqui atrás de mim Espera aí, espera aí Ele vai te mostrar o barn Não, não, não é, não é barn mesmo Posso, posso rocha Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vocês querem essa Caralho Já está a ir à garagem Já vai buscar um fogotão O caralho Com 50 milhões Que tem um fogotão Da NASA O caralho Foda-se Não, deixa-te à quieta, rocha Foda-se Mete-me a corrida Foda-se Não, não sei Os carros civics É uma cana Os carros civics Foda-se Foda-se Oh, cá Oh, Jojo Tu não estás a ver Que é que este gajo A tonar civics Está com a ação Parece que eles Metem-me todo o ombro Naquela merda Filho E quando tu vejas O carro que está a andar Do caralho Vai chegar à curva Não vai curvar Porquê? Porque são muito fogos Aquela merda curva Aquilo faz tudo Foda-se É só o meu Essa puta cuinha Não entendo Ó Pedro Entra aí Faz joinha Caralho Queres o cara ver? Queres o cara ver? Queres o cara ver? Os subscritores Olha, então diz-me que eu quero adicionar o Jojo Espere aí Mas eu nem sei como é que se faz essas cenas O Jojo é Jojo Sem assento no O Jojo O mal não é isso É que eu tipo Não sei onde é que eu adiciono amigos novos No programa da xbox Enquanto? Fogo Tens aí No programa da xbox Tens aí a tua lista de amigos lá à direita Sim, certo Diz aí Encontrar pessoas ou clubes Certo? Sim, certo Prontos Metes aí o nome e carregas enter Jojo Sem assento, não é? Tudo em maiúsculas Tudo em maiúsculas 8456 Tudo junto Olha, filho, não aparece nada no chat 8, claro No chat que estou em direitos Enviar comentários Foda só, Jojo O que é que é o Hã? Não me encomenda o que é É um cromo que eu quero aí Já tá, já te adicionei Já te convidei para o jogo, mano Ah, já Ah Eu ia fazer aqui um drive Tu não estás a ver o direto, filho? Onde é que tu me estás a ver agora? Não, porque assim Eu tenho muitos amigos, mano Mas eu já não tenho de adicionar ninguém há mais de um ano e tal Estás a ver? Ah Como é teu nome? Como é que é o teu nome? Vais restaurar o chat De lá o PT Está aí o chat E não aparecem as mensagens? Espera aí, deixa-me mandar outra vez esta merda Onde é? 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 Eu vou te meter aí Pumba Sim, sim, estou a ver Pumba Pumba Manda aí outra vez As mesmas mensagens Olha, eu vou te convidar Tu debes... Ojojo Ah Combida, combida Eu devo passar aqui Tu não recebe... Eu já te adicionei um pedido de amigos Estou a ver onde é que é os amigos Põe list Olha, se não vai ir ao Discord E faz assim... De lá o PT Esse é o meu nome também Podes adicionar lá Ojojo 8453, não é? 8456 8456 8456 Estou por aqui Byte Friends Não te estás a mandar É o Luísa Eu já te adicionei Agora vou tomar uma mensagem Para ver se te aparece algo Que pariu Para ver se te aparece algo Olha, abre uma... Abre uma aba normal e clica lá no... Foda-se Silvestre Já te mandei uma mensagem e tudo, filho Diz-me a maquia o Oceano, não sei o quê Esta é o meu, não há dúvida Foda-se Tudo, filho Diz-me a maquia o Oceano, não sei o quê Esta é o meu O meu programa das Xbox Tens que minimizar o jogo Ah, pronto Foda-se 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 Minimiza o jogo E a beira duas horas Tu tens aí um balão Certo? No meu programa das Xbox Tens que minimizar o jogo Ficas aí vai-te aparecer aí tipo com beat Ou assim Foda-se 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 Olha ali as minhas mensagens Ficas aí vai-te aparecer aí tipo com beat É isso Fas tipo Recebeste o pedido Também Para entrar na sessão Já estou a entrar Não sei esse Alerta Não sei o que Rocha Já estamos aí Eu quero ser já a moderadora desta merda Foda-se Caralho Oh, primeiro like na primeira live e o caralho Foda-se Foda-se já estas merdas todas Olha, mate-lhe aí que é para esse gajo Vira aqui Olha, mas toda a gente está a ver tudo Não te preocupes E o dinheiro? E o dinheiro? Tira o print quando vês o dinheiro Tira o print? Não preciso meu Eu basta parar aqui a live num momento e tal 49 mil se a gente tal 49 milhões 49 milhões Eu vou deixar o dinheiro nas corridas a pensar que eu não tinha dinheiro Ainda lá, só por causa das coisas vais a ser bargado Partilhando aí os vídeos que caralho Até mais Partilhar Oh Rocha Oh Rocha Olha para mim Oh Rocha agora a sério A tweets Até veres um vídeo quando tu não estás Tipo tu podes meter lá um vídeo para as pessoas ver quando tu não estás online Estás a entender uma imagem Imagem Isso é mil vezes mais bem feita que o YouTube nisso Faço Teus ideias a começar a fazer estes vídeos? Estás a ver? Mais vezes? Oh pá, recomendo-te mesmo Tu podes fazer Pegar no YouTube E na tweets ao mesmo tempo Fazes streams na tweets E no YouTube Gravas os vídeos Não é filho Não é filho É, não é? Eu faz tipo no stream e guardo o vídeo no YouTube É assim, não é filho? Quantos e quantos estão a fazer streams E olha vamos fazer uma corrida Agora vamos fazer isto E estão a gravar ao mesmo tempo Não é assim Há muitos YouTubers brasileiros que fazem isso Mas eu estou com muito lag Eu estou a jogar e isto está Eu vou parar direto Vou fazer direto Vou fazer direto